Muito bem, vamos fazer os vídeos de quarta, que são os vídeos com menos produção, que eu falei, com menos cuidado, eu, por exemplo, não estou bem cuidado, mas é porque o assunto é urgente, aconteceu agora, ontem, hoje, não sei, eu fiquei sabendo hoje, mas já aconteceu faz um tempinho, e eu vim falar sobre ele rapidamente, porque os vídeos de quarta são para falar sobre mitos, e isso envolve um mito. Ficamos sabendo, hoje, ontem, saindo nos jornais, hoje está no G1, é no G1? É, no G1, que diz que a Funarte, que é a Fundação Nacional de Apoio à Arte, que é uma fundação, mas trabalha para o governo, que não é mérito só do governo federal, outros governos, o Estado de São Paulo também tem algumas fundações, ONGs, que cuidam da cultura, então a Funarte cuida da cultura, para o governo federal, e no governo federal, e a Funarte cancelou o apoio a um festival de música na Bahia, o lugar é Capão, não é que chama, na Chapada Diamantina, é, é, festival de Capão, que já foi aprovado pela Funarte por editais, por leis de incentivo, como é o caso, e esse ano foi negado, porque, segundo o parecer da Funarte, porque o festival, a música, a arte, deve valorizar ou exaltar coisas divinas, coisas que elevem o espírito. Eu vou falar aqui baseado no que está escrito nos jornais, e aí eu estou usando o G1, mas alguém pode achar ruim de ser da Globo e procuro em outros jornais que vão ter o mesmo assunto. Eu não gosto do que tem acontecido recentemente na imprensa, que é uma coisa, assim, de provavelmente, ou talvez, ou parece, eu acho que o jornalismo não tem que se debruçar sobre isso, sobre achismos, sobre talvez, sobre parece, sabe? Eu acho ruim quando isso acontece. Dá a entender, provavelmente, eu acho que o jornalismo não devia fazer isso. Isso tem acontecido em várias emissoras, não só na Globo, eu vejo isso na CNN, todas que são contra o atual governo, e eu não sou apoiador do atual governo. Mas, ainda assim, eu acho que a mídia, a imprensa, falada, escrita, televisionada, deveria falar sobre coisas que são factuais, e é o que eu vou fazer aqui hoje, vou falar de coisas que são factuais. O governo, através da FUNARTE, cancelou a possibilidade, bloqueou, barrou a possibilidade desse evento concorrer a essa verba pública, porque, segundo o parecer, não estava exaltando coisas divinas, como a arte deve fazer. Coisas relacionadas à divindade, coisas que exaltem o espírito. Isso é o que estava escrito no parecer do governo federal, pela FUNARTE. Inclusive, esse parecerista foi mandado embora. Mas isso é endossado pelo atual secretário especial, que não temos ministro da Cultura, que é o Mário Frias, o rapaz que é ator, trabalhava na Malhação. Não desmerece trabalhar na Malhação, mas é uma coisa que deve ser levada em consideração. Ele trabalhou na Malhação. E isso dizia lá. Mas, dentro das colocações, depois, quando questionada, a Secretaria Especial de Cultura, que seria o ministério, que não é mais, que foi abolida no governo Jair Bolsonaro, o Ministério da Cultura, não sei se vocês sabem, e que é um problema. Então, quando tentou explicar isso, quando o ministério tentou se explicar, disse que era porque o festival, em sua página do Facebook, tinha feito uma postagem contra fascistas. Então, não aceitam fascistas, não sei o quê. Aí a justificativa fica pior do que a negativa, porque se é isso, é sinal que o governo é a favor de fascista? É isso? Porque não pode ter essa postagem? Porque uma coisa é você dizer, você não se dizer fascista. As pessoas xingam, ah, o presidente é fascista, o governo é fascista. E o governo se defender dizendo, não, não somos. Ninguém gosta de fascistas. Nós tanto não somos, que nós não gostamos de fascistas. Vocês estão me xingando de uma coisa que eu não sou. Quando você critica uma postagem de uma pessoa e nega ela um benefício público do qual você tem gerência e faz isso porque ela escreveu isso, é como se você atestasse que você é fascista. Esse é um ponto. Que não é o menor, mas é um ponto. O outro é, não dá pra você fazer a negativa de um prêmio público por uma questão religiosa. Até dá, se isso tivesse constado no edital o que seria anticonstitucional, porque o Estado é laico. Mas vamos supor que o festival é um festival de música sacra. Então deveria só entrar músicas sacras, músicas de cunho religioso. Não era o caso. Nesse edital não era assim. Tanto é que esse mesmo festival ganhou já esse prêmio em outras edições, em anos passados, antes do governo atual estar aí. Então, onde eu quero chegar? Não podemos nos calar perante este tipo de atitude, de atividade. E aí não quero ser o radical que vai falar assim, ah, derrube o governo. Não sou a favor. Eu acho que a gente tem que cumprir os prazos. Não conseguiu se articular pra votar em outro presidente? É esse que tá aí. Ele vai acabar o mandato dele e depois você vota em outro que você gosta. Mas não podemos nos calar nesse sentido, de que isso não é o correto. Não é legal no sentido da lei. Então, nós temos que nos manifestar, não, ah, derruba o governo, ah, não sei o que. Não, não. Dar a chance ao governo federal, ao secretário especial, Mário Frias, a sua equipe, a FUNARTE, de se retratar e dizer, não, estava errado. Nós estávamos errados. Foi um erro. Mas esse parecerista errou, não foi o ministério, não foi porque xingaram de fascista, porque nós não somos fascistas e esse festival será contemplado. Não sei se vai dar mais tempo, porque a matéria diz que o Paulo Coelho já se ofereceu pra custear o festival da Bahia. Então, eles vão fazer o festival de qualquer forma. o que é ruim pro governo. A minha postura, e eu sou o cara do deixa disso e recebo reclamações por isso, não é atacar o governo agora. É que a gente se manifeste, sobretudo aqueles que são a favor do governo, que eu não acredito que existam hoje artistas conscientes que eles estejam a favor do governo com posturas como essa, mas dar a chance ao governo de se retratar. Então, claro que essa fala, esse canal, é um canal pequeno. Nós aqui, nossa comunidade é muito pequena. Hoje, enquanto vocês assistem esse vídeo, nós vamos chegar a 400 pessoas. O que pra mim é muito, tá? Queria dizer, falei 400, mas assim, 400 pessoas é bastante. Mas existem canais no YouTube, vocês têm contato com outras pessoas, que têm muito mais abrangência, muito mais proximidade com o governo. Inclusive, eu tenho algumas pessoas que são próximas ao governo, não do governo em si, mas assim, que têm deputados, tanto estaduais quanto federais, assessores, os quais eu vou encaminhar esse vídeo também, e espero que faça a minha parte só. Não espero mudar nada, não espero mudar o Brasil, sou bem consciente em relação ao meu tamanho, mas levarei essa colocação adiante. Então, não estou atacando o governo em si. Estou sugerindo, pequeno que sou, que o governo se retrate e diga, não, nos enganamos, está aqui o dinheiro para o seu festival. E isto passe a ser uma regra e aconteça com todos. O Estado é laico e os editais são escritos para serem cumpridos, se não havia nada no edital dizendo que era só atividades sacras, divinas, edificantes. Não está subentendido na cultura, não está. Cultura é o que o povo faz. Mas eu já falei no outro vídeo que o governo que aqui está, que hoje está aí, que eu quero que termine, eu sou mandado, tem essa postura, que tem que ser revista, que arte é aquilo, arte e cultura fazem essa confusão também, são coisas que edificam o ser humano, são coisas que vão deixá-lo mais nobre. Não é, não é. Procurem saber o que é cultura. E tem gente, eu tenho amigos que trabalham na Secretaria Especial da Cultura e sabem o que é cultura e são competentes e podem reverter essa situação. Então, agradeço muito a atenção de vocês, esse é um vídeo de quarta, de mitos, e esse é um mito que a gente está quebrando. Não são coisas sacras, edificantes, cultura não é isso. Não faça mais isso, ok? Então, divulguem aí, para que a gente chegue até eles. Agradeço a todos. Ah, o vídeo do Ziraldo vai sair. Ah, o Ziraldo foi diretor da Funarte. O Ziraldo, Ziraldo, Ziraldo do menino maluquinho, já foi diretor da Funarte e fizemos aqui no canal um vídeo especial sobre ele, de uma série nova que vai ter de vídeos e vocês vão ver. Então, foi legal porque um vídeo tem muito a ver com o outro. Ok? Então, vamos lá. Vamos adiante. Vamos melhorar. E aí 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 E aí